Eu amo o meu Dimple, eu nunca vou trocar ele, só se a oferta for muito boa. Meu Deus, aquela garota tem um Dimple, eu vou pedir pra trocar com ela. Por favor, eu quero muito trocar. Me desculpa, mas eu não tô trocando. Por favor, é meu Dream Fidget. Ai, tá bom, só se a oferta for muito boa. Bom, minha offer é um Dimple Digits, um Snapper e um Puppet de Caranguejo. Você aceita? Nossa, a oferta é muito boa, mas como eu disse, eu não vou trocar. Bom, a gente tem um acordo. Se você achar os meus Dream Fidgets. Ok, quais são? Triple Dimple, Simple Dimple, Dimple Spinner, Dimple de Patinha de Cachorro, Wacky Track, Fidget Cube, um Puppet Verde Quadrado e um Puppet Redondo Tie-Dye. Eu sei que é muita coisa, mas a gente só tem um acordo se forem esses Fidgets. Ah, tá bom, vou tentar achar. Olha minha cachorra. Trocando Triple Dimple, doli uma, doli duas. Eu tenho uma offer. Essa Gumball Needle e essa Marble Mash. Deal. Obrigada. Conseguimos um Triple Dimple. Trocando Puppet Quadrado Verde e Puppet Círculo Tie-Dye, doli uma, doli duas. Eu, por favor. Ok, qual a sua offer? Essa Orbis Trust Ball. E essa Needle. Se você adicionar um Bike Change, eu aceito. Aqui. Claro. Yes. Yes. Os dois Puppets. Ai, já jurei desses Fidgets. Não quero mais. É isso mesmo. De gra... Ai! De graça. Aqui. Trocando Dimple de patinha de cachorro e Dimple Spinner, doli uma, doli duas. Eu tenho uma offer. Qual sua offer? Monkey Noodle, Aki Brush Rings, Pee Popper e esse Simple Dimple. Eu tava querendo muito uma Homemade Trust Ball. Ah, é claro. Aqui, uma de Orbis. Você aceita? Claro. Obrigada. Yes. Eu acho que eu consegui tudo. Uau, todos os meus Dream Fidgets. É óbvio que eu aceito. Foi enganada. Hahaha. Ah, pelo menos eu gostei do meu Dimple. Tchau. E obrigada pelos 45 mil seguidores. Eu amo vocês.